Meus irmãos, quando o Léo me chamou, o Leonardo Escrivani, para estar com vocês aqui hoje, e ele fez uma enquete, e ele perguntou a alguns homens, ele foi falando de alguns assuntos que a gente poderia estar abordando hoje. E eu achei interessante que ele jogou uma batata muito quente no meus peitos, que é o seguinte, ele falou só, tudo aquilo que a mulher espera de um homem de Deus, mas aí ele pediu o seguinte, que a galera estava reclamando que geralmente os encontros de homens, as palavras, são só para casados, e aí a turma solteira, a pessoa que está pegando papel no vento aí, essa galera aí não está recebendo instrução, não está sendo discipulado nessa questão da hombridade, então hoje a gente vai dar uma ampliada aqui no nosso bate-papo, e eu gostaria logo de começar dizendo o seguinte, você que é homem, independente de você ser solteiro, estiver namorando, noivo, viúvo, casado, procure a liderança dos homens, porque nós temos aqui um currículo de hombridade que você precisa conhecer, nós temos cerca de 10, 11 cursos, né, do currículo de hombridade, que vai te ajudar, irmãos, a realmente se achar naquilo que nós precisamos recuperar, que como falou o Douglas, existe hoje uma cultura na sociedade que está querendo fazer sabe o que? Descaracterizar o homem, esses dias eu vi uma imagem e falei assim, rapaz, não é possível não, se esse menino fosse meu filho, eu dava uma costa nele de gato morto até o gato miar. O abençoado, influencer, de vestido, batom, olho pintado e está achando que está bonito, irmão. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu estou aqui com os lábios prejudicados, aí eu comprei manteiga de cacau, eu estou tendo dificuldade de usar isso, porque parece batom, eu só estou colocando porque eu tenho que colocar uma família, meu Deus do céu, isso não é coisa de homem não, gente, mas está faltando isso na praça, irmão. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, na boa, na boa, de coração, Deus te fez homem, macho, é com pegada, irmão. A gente tem que parar com esse negócio de ser menino o tempo todo. Vocês sabem que eu fui taxista, uma vez eu fui buscar uma amiga no aeroporto, lá no Galeão, e ela fez a amizade com uma menina que ela era paniquete, não vou citar o nome, uma menina muito bonita, conhecida na mídia, e aí a gente veio conversando, a gente foi do Galeão para Barra. Ela estava vindo de um estado que eu não vou citar também para não queimar o filme da rapaziada, e na época estava em voga aquela questão do metrosexual. E ela veio desse estado falando o seguinte, cara, não sei como é que pode, eu venho lá desse lugar, dessa cidade, os caras, tudo de cabelinho no gel, unha feitinha, delineador, roupinha apertada, tudo delicado, sabe o que ela falou? Esses caras não são homens. Veja bem, ela não tem um padrão cristão, ela nem sequer entende o que significa a hombridade à luz da Bíblia, mas ela, no mundo que ela vive de sensualidade, de promiscuidade, ela percebeu que aquele não é o padrão. E aí, o que não dizer da galera dentro da igreja? E aí, quem aqui é solteiro? Rapaz, vou orar por vocês, Ivarão. O grupo está grande, hein? Namorando, quem está namorando? Tem a turma, é, diminuiu, está vendo? Essa galera aí já entendeu o sentido do compromisso. É, noivo. Fica em pé, Valente, fica em pé, fica em pé, aí, ó. Olha, dá uma salva de palma aí, ó. É, Valente, esse aí pulou logo de fase, irmão. Esquece, pulou logo de fase. E os casados? Olha aí, ó. Queridão, o texto de 1ª de Reis, capítulo 2, verso 2, apenas esse versículo, é uma orientação de Davi para o seu filho, Salomão. Davi, ele já está no final da vida, e ele senta com seu filho e fala assim, ó, no capítulo 2, verso 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Você percebeu a ordem? Para esse homem tem que ter coragem, irmão. Para esse homem você tem que ter coragem. Você tem que honrar aquilo que, como diz por aí, você carrega dentro das calças. Aqui é papo de homem, irmão. Só tem homem adulto aqui, tem um adolescente ali, mas já é macho também, e já vai entrar, já vai pegar no tranco. E aprender com o negócio aqui é assim, não tem menino. Então, o que que acontece? Quando Davi dá essa orientação para Salomão, essa orientação está dando para alguém que vai entrar agora numa fase de vida, onde vai ter que tomar muitas decisões difíceis. E ele orienta o seguinte, meu irmão, preste atenção, agora o assunto é outro. Agora você vai ter que ter coragem e ser homem, porque a partir de agora, você vai sentar no trono, agora a coisa muda de figura. Você não vai mais se esconder atrás do seu pai, não vai se esconder atrás mais da sua mãe, agora você vai ter que assumir essa responsabilidade. E a vida é isso. A vida, somos nós que somos homens, assumir uma responsabilidade que a nossa identidade natural já nos dá. E aí, quando a gente fala para solteiro, os solteiros que tem aqui, isso independe de idade, tá irmão? Isso independe de idade. Então, para os solteiros que tem aqui, o seguinte, você precisa de cara saber quem você é. Que tem um monte de cara aí que não sabe quem é. Se você perguntar, ele não sabe o que que quer ser, não sabe o que que vai fazer. Aí você vai falar assim, pô, mas deve ser. Aí você vai conversar com alguns pais, de vez em quando a gente pega no Ministério de Família. Aí vem, geralmente a mãe, ah, porque meu menino, ele está lá, ainda não definiu a faculdade dele. Aí tu pensa o quê? Pô, meu menino, 16 anos, né? Tá, querido, mas quantos anos? 43. Pô, meu menino? Pô, me ajuda aí, irmão. É, moda esse miserável trabalhar, lavar um carro, fazer alguma coisa. Ele vai viver a vida. E tem uns abençoados ainda, que não sabem quem são, e fica em casa, sabe o quê? Detonando a aposentadoria dos pais. E fica lá mamando, o tempo todo. Os pais se arrebentando, tem pai que volta a trabalhar, por causa de um abençoado desse. Filhão, deixa eu te falar, se você quiser entender o que que a mulher espera do homem de Deus, você tem que saber quem você é. Olha no espelho e se defina. Pá! Então, a outra coisa, você precisa ser responsável. É outra coisa também, irmão, tem uns meninos aí, aqui eu não estou vendo menino não, graças a Deus, mas de um modo geral, ninguém quer ter mais responsabilidade não, gente. Tem camarada que quer namorar, quer se envolver com a filha dos outros, mas quer pegar o carrinho do papai para tirar uma onda. Ô! Paga o Uber, pô! Pega a bicicleta do Itaú, vai a pé, irmão, mas chega lá bancando, essa é a sua decisão de querer namorar alguém. Lá em casa, vocês sabem, são três meninos, a mais velha casou, aleluia, glória a Deus. Mas lá em casa, o recado era dado, ó, chegar aqui para querer beijar na boca, primeiro, se me chamar de tio, já volta. Que tio? Tio de quê? Não sou irmão da sua mãe? Tio não. E outra coisa, tem que saber falar. Tem que ter responsabilidade, mas tem que chegar aqui e dizer o seguinte, eu estudo, eu pretendo trabalhar, eu quero ser militar, eu quero ser advogado, tem que ter responsabilidade. Outra coisa, gostar de trabalhar. Você sabia que tem gente aí, marmanjo, que está tentando ganhar a vida com jogo de aposta? E você acha que tem pouca gente assim, irmão? Você não faz ideia do tanto de namorada, de esposa que está sofrendo com os roda-presas aí, que agora acha que vai, descobriu a galinha dos ovos de ouro no joguinho de aposta. Está querendo fazer sabe o quê? Fazer a fórmula que vai mudar a vida dele para sempre, ganhando dinheiro sem trabalhar. O que é isso, gente? A mulher, ela quer ter segurança, cara. Uma coisa é você passar por um período, um processo de desemprego porque a situação do país deu ruim, a empresa quebrou alguma coisa. Outra coisa é você sentar em cima dessa irresponsabilidade, sem contar que tem um boneco aí que fica doido para arrumar uma menina mais velha, com a condição boa, para ele deitar em cima. Ô, 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 ô. Para. Homem de atitude não pensa assim, não. Honestidade. Você é honesto? Estou falando para quem quer namorar, tá? Os solteiros. Você é honesto? Porque se você não for honesto, então nem vai na casa de quem é. Fica onde você está, porque teus pais te aturam. Que você fica aí, ó, fazendo conta, não quer pagar. Você fica aí enrolando os outros com essa lábia do inferno, mas não tem honestidade. Você não fala nem o seu nome todo, não diz a sua idade. O que é isso, cara? Honestidade. Você é saudável, cara? Emocionalmente, como é que você está? Porque, ó, tem um monte de gente aí adoecida emocionalmente. E tem menina aí que está sofrendo na mão desses doentes aí. O camarada, ele não tem segurança. Aí, detalhe, o cara é um zezão, emocionalmente debilitado. Aí, uma namorada bonita na academia. Aí, sabe o que acontece? A menina vai ali no mercado. Alguém passa e olha para ela. O cara olhou para ela que vai olhar. Ele acha que ela está dando confiança. Um inferno na vida da garota. O inferno na vida da garota. Sabe por quê? Emocionalmente, ele é dodói. Cara, nós precisamos mudar esse quadro. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, você que é solteiro. O currículo de hombridade está aí para te ajudar. Você pode ter a sua vida transformada num único curso do currículo de hombridade. A outra coisa, a sua saúde física, irmão. Isso é importante também. Sabe por quê? Porque a saúde física vai interferir também lá na frente na sua relação. Pode ter certeza. A gente conhece casos de homens que têm problemas de ejaculação precoce, muito por conta da saúde física dele. E o abençoado não quer nem procurar ajuda médica. Você está entendendo? Então, você, quando chegar numa relação, você que é solteiro, que está pensando numa relação, na conta de Deus é o seguinte. Se você é meio, meia boca, olhou a menina inteira, meio vezes um, vai dar o quê? Meio. Você vai arrebentar com essa menina. Vai estragar essa garota. Você está entendendo? Então, você tem que ser uma pessoa, por isso que eu falei, você tem que saber quem você é. Que aí você entra inteiro na relação, um vezes um, dá um, na conta de Deus não dá dois, um mais um. Porque serão dois e uma só carne. Um vezes um vai dar um. Um é inteiro, irmão. Então, você precisa entrar nessa relação. Se você quer entrar numa relação, você tem que se conhecer. Você tem que ser um cara responsável. Tem que ser saudável. Tem que gostar de trabalhar. Deixa eu te perguntar. Com quem que você anda? Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque se você anda com roda presa, você vai ser roda presa também. Se você anda com pessoas irresponsáveis, você vai ser um cara responsável também. Não tem jeito. Nós somos seres influenciáveis. Então, se você quiser realmente dar uma guinada, já tem que mudar também a sua relação com as pessoas que você anda. E até porque, dependendo de quem você andar, vai só deixar de frasar, irmão. Você pode ter certeza. E tem uns caras aí que são enrolados, são esquisitos. Aí você vai andar com um cara enrolado, esquisito, a menina vai falar assim, e lá, mais um enrolado, esquisito. Não tem jeito, irmão. Então, o que a gente precisa fazer? Definir essa questão. E aí, a gente salta agora para o namoro e o noivado. Segura aí, hein? É. Por quê? Lembra que é o que a mulher espera de um homem de Deus. Você está solteiro, está pensando em namorar. Você tem que chegar inteiro, tem que chegar saudável, resolvido. Você olha no espelho e fala assim, ó, eu sei quem eu sou. Você vai para essa relação, bate no peito mesmo, com hombridade mesmo, chegar lá e falar assim, ó, sou eu, eu quero, é assim que funciona, pronto. Resolvido, legal. Aí você vem para a próxima fase, está namorando. Queridão, namoro é tempo de conhecimento. É hora de se conhecer. Só que nós temos um problema. Que quando chega na fase do namoro, a gente quer ficar toda hora beijando na boca, agarrando, e tudo é bonito. Aí o camarada, às vezes, olha só, ele nem ganha tanto. Mas para poder ficar bem na foto, aí começa a fazer graça. Aí quer ir para restaurante caro, aí quer ficar dando presente caro, aí quer levar sogra para almoçar domingo, sei lá, no coco bambu, sei lá, ó, não é mexendo não, tá? Sei lá, falei porque veio na cabeça. Aí depois fica enrolado no cartão de crédito, ô, 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 para, irmão. Bota o pezinho no chão, pô. Você sabe por quê? Quanto tempo você acha que vai durar essa enganação sua nesse namoro? Você tem que conhecer a pessoa e ver se você tem afinidade. É hora de você sentar e ver se ela vai realmente bancar os seus sonhos, ou se você vai bancar os dela. porque se não, vai dar ruim lá na frente. Uma vez eu conheci uma menina e eu estava indo para um congresso na região dos lagos. Aí conversando com essa menina, ela estava noiva e ia casar, faltava três meses para casar. E a gente conversando, ela soltou uma pérola que na relação não estava muito legal. Eu fiz uma pergunta para ela, mas vem cá, vocês têm certeza, pelo menos, que vocês se amam? Aí ela falou assim, cara, pior, que essa semana eu tive uma conversa com o meu noivo e a gente está na dúvida de se a gente se ama ou não. Eu falei para ela assim, então não casa. Irmão, eu nem pensava em ser pastor, eu nem pensava em trabalhar com família, mas é o óbvio. Por quê? Namoro e noivado é para acabar, irmão. Namoro e noivado é o seguinte, é aí que você conhece. É hora de acabar, e agora, que depois que casa, vai até que a morte se separe. E aí essa menina falou assim, mas olha só, a festa está paga, o vestido está pago, os padrinhos foram convidados. Eu falei, beleza, você vai arriscar o seu futuro para dar satisfação para a sociedade, para as pessoas? Eu, se eu fosse você, eu não casava. Ela casou. Seis meses depois, estavam dando entrada em divórcio. Bancou festa, bancou vestido, bancou um monte de coisas, e sabe o que aconteceu? Se divorciaram, sai que provavelmente, provavelmente, no período do namoro, não se conheceram. Provavelmente. Porque quando a gente conhece, a gente sabe se vale a pena entrar ou não. O crente, o homem de atitude, o que a mulher espera, é um cara de decisão. Quando você começar a namorar, você já tem que entrar com o pensamento, eu vou entrar para casar. Não tem conversa de test drive não, irmão. Esse test drive é natural, é no conhecimento. Você vai vendo se vai valer a pena, se vocês combinam, mas a sua intenção é casar. Já entra e fala assim, ó, é para casar. Já desperta nela, opa, esse cara é diferente. Porque tem um monte de carinha que só quer ficar dando beijinho na boca, enganando a filha dos outros. Irmão, abre um parante, não vai lá em casa não, hein. Não vai não, que lá em casa tem um anjo desse tamanho assim, ó. Dessa bitola. Aquilo na canela faz um estrago, qualquer um escuta aquele anjo. Entendeu? É só uma observação, não vai lá em casa não. Então, você precisa é assumir isso, ó, eu quero casar. Só que o seguinte, segredinho, tá? Você não conquista a sua namorada não, você conquista o pai e a mãe dela também. Porque se você não conquistar os pais dela, você vai ter problema, irmão. Então, você vai ter que chegar lá para namorar essa menina, falar que você quer casar, mas não esquece o seguinte, quem lembra do, dessa galera mais antiga aí do CD, lembra do CD? Hoje em dia não, né, cara? É tudo fácil, né? O CD, o camarada lançava um CD e às vezes tinha aquela música que era a música do CD. Aí no CD tinha 12 músicas, você comprava o CD por causa de uma música, mas comprava, levava as 11 que você não queria ouvir. Casamento é isso, irmão. Você vai entrar lá por causa da menina, mas tem um monte de gente a reboque que você não quer nem fazer, ó, não faz nem conflito, mas vai ter que levar. Sabe por quê? Porque é do jogo. Eu gosto muito daquele texto, ele é muito, ele é intrigante para mim o texto, quando lá em Gênesis, a palavra diz o seguinte, que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e iniciar a sua mulher. Eu falo, engraçado, por que o homem que deixa? E a mulher não. O homem é razão. A mulher é emoção. A mulher, ela vai ficar agarrada naquele cordão umbilical o resto da vida. É da natureza dela, a mulher é emocional. Por isso que o homem não. O homem tem cara aí, que ele fica 15, 20 dias sem ligar para a mãe. E, ó, normal, a mulher não consegue. Eu duvido. Então, quando você quer namorar alguém, você tem que pensar o seguinte, olha como é que é o sogro e a sogra. Porque se você, no namoro, não olhar como é que são os seus sogros, eles vão frequentar a sua casa no domingo, tá? E se morar longe, é pior ainda. Porque quando vem, passa 3, 4 dias, irmão. Então, faz o seguinte, dependendo de como for o sogro, mora pelo menos no mesmo bairro. Que ela vai de manhã, na hora do almoço, ela vai embora. Você está entendendo? Esse papo de vou morar bem longe, maior furada, não mora longe de sogro e sogra. Vai ser a maior furada da tua vida, irmão. Mora pelo menos numa condição que, até você banca o Uber para ela, vai dar 5, 100 reais. Vai, minha sogra, eu vou pagar para você, vou ter esse prejuízo aqui, mas vai lá, vai lá, vai lá, vai lá cuidar do gato. Se ela morar longe, vai ficar 3, 4 dias, uma semana na sua casa, esquece. Então, você tem que entender que você tem que conquistar também a família. Vamos lá. Olha outra coisa interessante. Geralmente, o homem busca na mulher a beleza. a primeira coisa que o homem olha numa mulher é o quê? Dá uma olhada se ela está num... Aí o cara dá aquele... Dá aquela olhada, né? Aí, de preferência, depois que ela passa, ele faz assim, né? Para ver se está tudo legalzinho, né? Beleza. Sabe o que é que a mulher, geralmente, ela espera do homem? Integridade. E isso é que me mata, irmão, porque nós estamos vivendo um tempo de escarcez de pessoas íntegras na sociedade. Está difícil, irmão. Integridade tem a ver com fidelidade. E fidelidade é você honrar a sua namorada mesmo ela estando distante. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o cara está numa relação de namoro, noivado, na cabeça dele é apenas um namoro. É apenas um noivado. Então, tudo que acontecer não tem tanto problema, não. aí você vê o camarada que está namorando, mas ele tem um rolin lá no trabalho, na faculdade. O cara, às vezes, é noivo, mas ele está aqui assim, pô, eu estou noivo. Mas, pô, a fulana é a gatinha, né? E, às vezes, essa fulana aqui é a gatinha, é amiga da noiva dele. Não estou, no caso, o nosso cara aqui, noivo aqui, ó, o cara é brabo, ele está focado. Esquece ele ali, tá? Estou falando de modo geral. Mas, assim, então, a mulher quer o quê? Integridade, irmão, fidelidade. Esse papo de você não ter é bem esquematizado na sua cabeça. Esse seu compromisso com ela, cara, isso vai dar problema. Por quê? Se você quiser passar de fase, você tem que ter convicção do que você quer com essa menina. E aí, você quer ver declarações impactantes que podem ajudar você na sua relação, no namoro e no noivado? a primeira, vou te amar para sempre. Pastor, o que é isso? Para sempre é, varão. Amar é decisão. Amor não é sentimento. É por isso que a luz da Bíblia, quando Deus fala para o homem amar a mulher, está no imperativo, o amai. E o imperativo, irmãos, é decisão, você decide fazer. Deixa eu contar a minha experiência para você. Não quero que vocês repitam isso, não, tá? Fala na minha experiência, a minha experiência. Quando eu fui pedir a mão de Daniela em casamento, a gente começou a namorar um ano e três meses depois, nós estávamos casados, estamos há 21 anos casados. Quando eu fui pedir a mão de Daniela em casamento, a gente fez de um modo tradicional, reuniu os pais, aquele almoço, noivado, falei, ó, eu vim aqui para dar um passo a mais no meu relacionamento com sua filha e quero pedir a mão dela em casamento. Aí a pergunta que eu faço para você, eu tinha amor para bancar aquela decisão? Não tinha, era pouco tempo, irmãos. E a gente estava indo se conhecendo, mas sabe qual foi a diferença? Convicção. Eu sabia que Daniela era a mulher de Deus para a minha vida e como amar é uma decisão, falei, eu vou amar essa mulher, falei, eu vou te amar enquanto eu viver e hoje já temos 21 anos, aí, aleluia, e amo a minha esposa e a gente namora, ô glória. É uma benção, benção demais, sabe por quê? Decisão, irmão. A outra coisa que você precisa fazer, vou ser fiel a você em todo o tempo, integridade. Sabe por quê? Existe uma desconfiança, porque ninguém respeita ninguém na sociedade, mas estamos falando para homens de atitude, irmãos. É o homem que a mulher crente, a preciosa que nós temos aqui, ela espera isso de você, é fidelidade, mas como que você vai fazer isso? Fala para ela, olha no olho, você já é homem, olha no olho, fala só, eu vou ser fiel para você enquanto eu viver. No namoro você já fala isso, sabe por quê? Você está construindo ali, um alicerce, ela vai se sentir segura, ela vai investir nesse relacionamento, sabe por quê? Porque você fala igual homem, você olha igual homem, você, sabe, determina mesmo a senhora, é assim que funciona comigo. Então, e outra coisa, eu decidi fazer você feliz. E aí você vai quebrar a banca, irmão. Aí ela vai falar assim, eita glória, agora vai. Por quê? É decisão. Não é que você banca a felicidade, mas tudo que você fizer, vai ser para que ela se sinta bem. E a mulher quer ouvir essas coisas de quem? De você, cara. Ela não quer ouvir do pai dela, não. Ela não quer ouvir do tio dela, ela não quer ouvir de você, que está namorando, falando que vai casar. Agora, abre um parênteses aqui. De vez em quando, varão, isso é sério, tá? Você pega essa sua namorada, com toda a santidade que o namoro de crente permite, e exige, e aqui é papo de homem. Encosta na parede, dá arrocho nela. Aperta mesmo, para ver se ela gosta do negócio. Você sabe por quê? Tem um monte de gente casando, e depois a mulher fala, sabe o quê? Não, eu não gosto de homem, não. Isso está mais comum do que você possa imaginar. E falo isso para a menina também, tá? De vez em quando, tu pega esse boneco, encosta na parede, dá as fregadas nele, pô. Para ver se ele vai ficar emocionado, se a pressão vai subir. É, varão. Varão, eu vou te falar um negócio aqui. Eu não sei quem está vendo esse vídeo, não. Mas eu vou abrir, não tem nome, não tem local. Eu conheço uma família, a menina namorou o cara há sete anos. Sete anos namorou. Casou. Quase dois anos de casamento, a menina era virgem. Hoje em dia, eles estão divorciados. Uma menina que se preparou para casar, olha que maluquice. Não é possível que o cara não gostava da fruta, gente? Ah, se fosse minha filha, eu dava uma surra nesse cara, Deus me perdoe, irmão. Ô, 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 ô. Que isso, rapaz? Você apruma aí, menino? Meu, hein? Mas, irmão, está acontecendo isso dentro da igreja. Então, no namoro, você conversa, você conhece, mas de vez em quando, você chega lá e dá uma segurada, irmão, para ver se ela vai virar os olhinhos, fazer uuuh. Aí você sabe, opa, já senti aqui um negócio aqui, hein? É, varão. Porque senão também, irmão, tem uns caras roda presos aí, irmão. Não, tem uns caras roda presos aí, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou falar uma coisa para você aqui, cara. Tem menina que está se envolvendo com outra menina, não é porque é lésbica, não, cara. Está decepcionada com o homem, pô. Os caras não têm pegada. Os caras não conseguem nem olhar no olho da garota, dar um beijo decente. Pô, tem uns caras que têm mais intimidade no joguinho do telefone, do que... Meu irmão, vocês não sabem de nada. Vocês sabem, vocês são maduros. Queridão, tem um... Eu conheço um casal que se divorciou. Tipo assim, cara, garota bonita, trabalhava fora, casou com um roda presa desse aí. Aí o camarada, o que que acontece? Ela chegava do trabalho, ele em casa jogando videogame, velho. Ela falava assim, fulano, vai pelo menos buscar o filho, a criança, na casa da minha mãe? Pô, não posso nenhum que eu estou jogando. Ela, cara, dá uma pausa aí, vai buscar, mas é online, não posso não. Quem é que aguenta um miserável desse? Eu duvido que ele pegava naquela menina, como ele pegava no joguinho, duvido. Irmão, pô, me ajuda aí. De vez em quando tem que chegar, para ela entender o seguinte, ó, estou me relacionando com um camarada que gosta do negócio, e o cara é brabo mesmo, pega mesmo, o cara pega mesmo. Tem que ser assim, porque você é homem, homem da atitude. Agora outra coisa, você, irmão, se você é aquele estilo garanhão, pegador, esquece, tem que se converter. Porque se você arrumou um compromisso com a filha do, você tem que ter um compromisso, responsabilidade. Ah, mas é namoro, é com ela. Ah, mas é noivado, é com ela. Não tem esse papo de estar aqui com a tua namorada, larga ela, vai na faculdade, está beijando no tabu, esquece. Você precisa se converter, aí é problema mesmo de realmente de conversão, porque isso é falta de caráter, e quem gosta de transformar o caráter das pessoas, é Jesus Cristo. Então você precisa se converter, beleza? Beleza. Noivado é compromisso de casamento, lógico, dadas as suas proporções. Quando a gente pega a história de Jesus e Maria, você vale assim, que eles eram desposados, ou seja, era um noivado, era um compromisso. A única diferença que eles tinham da relação deles para o casamento, é que eles não dormiam juntos, não tinham relação sexual, mas o compromisso era o mesmo. Mas aí você assume esse compromisso, agora vou abrir um parênteses aqui, tá? Lógico. Estou falando de modo geral, aqui só temos uma pessoa que assumiu o compromisso de noivado, mas a modo geral. O noivado não te habilita a ter relação com a sua futura esposa. Na garantia nós já estamos noivos, esquece. Sexo antes do casamento é pecado, ponto final. Acabou, irmão. É simples assim. E aí, sabe o que você faz? Já está noivo? Agora, beija menos. Porque isso é armadilha. Você muda de fase, automaticamente você vai relaxando. Você vai tipo assim, não, agora, falta só duas semanas para casar. O que é isso? Quando vê, irmão, entorna o caldo, aí você perdeu uma bênção por causa de duas, três semanas. Então, faz o seguinte, noivou, já tem convicção, já está convidando, já está bancando festa, agora beija menos. É até bom, quando chegar na loa de mel, tu vai chegar como? Aceso, irmão. Embrazado. Na loa de mel. Aí na loa de mel, tu vai para cima, irmão. Vai para cima com vontade. É tua. Ninguém segura. Ninguém segura. Ó, eu vou contar uma história para você, só tem homem aqui. Eu, quando eu casei, um ano e três meses, para a gente casar com a Daniela. Aí, não mostra o foco, irmão. Aí, chegou a Daniela, perto da gente casar, falou assim, amor, quando a gente casar, pode pedir um favor? Pode. Chega na loa de mel, vamos ficar na luz apagada? Daniela é 11 anos mais nova do que eu. Então, quando eu casei, eu tinha 33, ela tinha 32, 22. Aí, novinha, né, cara? Tchuchuquinha. Aí, ela falou assim, amor, quando chegar na loa de mel, vamos deixar a luz apagada, que eu fico meio sem jeito, meio sem graça. E eu pensando com, eu já com o meu coração nervoso, mais 11 anos mais velho, e eu tenho que ir devagar mesmo, né, Marão? Não vai que ir. E o homem não faz exame, não faz nada, eu não sabia como é que estava o coração. Vai que na hora do lado de virar os olhos, dá uma AVC no negão. Sei lá, irmão. E eu assim comia, graças a Deus, né, Marão? Graças a Deus, meu amigo, só que foi aqueles meses ali, cara, a gente preparando para casar, foi tenso o negócio. Cara, quando chegando lá de mel, Daniela, lembra do Tasmania, aquele desenho de Tasmania? Cara, Daniela saiu lá do banheiro, cara, vestido numa roupa, igual o Tasmania, veio para cima de mim, irmão, parecia um furacão, me atacou, falei, meu Deus, o que é isso? Propaganda enganosa, e eu com medo de dar um infarto, aí por que, irmão? Porque você guarda, varão, guarda segura, você vai ter a vida inteira para você arrebentar essa menina. É, varão, aí ele é tua, arrebenta mesmo, arrebenta ela, irmão, entendeu? É, pô, a vida inteira. Aí a gente muda de fase, a gente vai para o casamento, aí o casamento, irmão, o negócio é bem sério, o negócio é bem sério, porque agora não acaba mais, agora você não pode mais olhar para trás e falar assim, putz, não, agora no casamento, irmão, você vai ter que, se a parede rachar, você tem que chegar lá e fazer a manutenção, se for o caso, derruba a parede, levanta outra, mas não pode abandonar a casa, casamento, a luz da Bíblia, é uma coisa sagrada e tem que ser para sempre, e a orientação, e a orientação é o seguinte, ó, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, só que esse amor aqui, cara, é o amor sacrificial, o ágape, e aqui ele dá entrega, e aí a gente tem um problema para resolver, você sabe por quê? O homem naturalmente não entrega nada, lembra aí, lembra aí quando você era menino e jogava bola de gude, como é que era? Como é que ficava legal o jogo de bola de gude? É quando você chegava com a lata cheia, né irmão, e o outro lá, com a lata vazia, a pela, não era a pela? Ficou a pela, quando rodava a pião, como é que era? Irmão, quando você arregaçava o pião do cara, você saia como? E o outro lá com o pião partido no meio, porque o homem é assim, mas a natureza do homem é sempre, ó, tomar, e aí sabe o que Deus fala para a gente? Você tem que dar, olha aí, isso é amor, irmão, e aí, quando a gente fala em amor, que é o nosso grande desafio, a gente precisa ter a nossa fonte de inspiração, e a nossa maior fonte de inspiração, eu costumo falar isso para casados, é Jesus Cristo, a maior fonte de inspiração, quando o sentido é entrega, é Jesus, então, por isso que a gente tem que ter ele como fonte, como base, se você está com dificuldade, você vai até ele, ele vai te ajudar a entregar, e sabe o que é o melhor? é que quando você entrega, eu acho que isso que é legal, cara, do relacionamento de casamento, quanto mais você entrega, mais você recebe, você quer ver aqui, quem já me viu falando aqui para casais, sabe que eu gosto de contar esse negócio, fala esse negócio, quem é da época aqui, que você andava de bicicleta, e a bicicleta tinha farol, quem é dessa época? Urra! Só que é o seguinte, hoje a bicicleta é elétrica, antigamente não, era bicicleta no pedal, você botava um farol, e tinha uma peça chamada dínamo, que você acoplava lá, a maneira que, à medida que você pedalava, a força que você botava, o dínamo gerava energia, acendia o farol, e quanto mais você jogava energia, mais forte ficava o farol, queridão mulher desse jeito, quanto mais energia você botar, mais acesa ela vem para cima de tu, aí é um abraço irmão, aí tu se prepara, lembra da TAS mania? se imagina furacão em cima de tu, segura varão, não é? Então, nós precisamos disso agora, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, sobre a questão, uma questão, ser do sexo masculino, é questão de nascimento, ser homem, é decisão, hombridade e semelhança a Cristo, são sinônimos, então no casamento irmão, nós precisamos fazer a glória do Senhor refletir na nossa vida, a nossa esposa espera por isso, nesse trajeto que a gente caminhou aí, de namoro noivado, a gente fez promessas, a gente mostrou coisas que a gente queria conquistar, agora no casamento, temos que manter essa chama acesa, irmão, um desafio, se você não tem disposição, então nem casa irmão, Paulo fala isso, é melhor que fique solteiro, na boa, e você não vai ser mais ou menos homem, se você não casar não, esquece isso, bobagem da sociedade, bobagem, bobagem, não é isso que se define, agora, se você casar, você tem que se entregar, você tem que chegar e entregar tudo para essa tua esposa, vamos lá, quando nós amarmos nossas esposas sobre essa perspectiva, não teremos dificuldade de receber dela total atenção, e aí eu falo para você, é igual a questão sexual, cara, cara, eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade, de ver em pleno século XXI, os caras que acham que sexo é chegar lá, dar um tapa na cara da gata e acabou, e vira para o lado e dorme, cara, para, irmão, o sexo vai além da penetração, a relação sexual, ela tem uma caminhada, a penetração faz parte da relação sexual, entende isso, você é casado, você quer dar um pega na tua esposa hoje, se você de manhã, já não deu um carinho para ela, já não falou, esquece, não pega mais hoje não, vai ser ruim, deixa eu pegar só amanhã, aí o que você faz hoje, você chega hoje e já começa no ouvido dela, e aí delícia, se eu te pego, eu te estrago, tem que começar, irmão, aí você já manda uma mensagem para ela do WhatsApp, pá, estou facinho hoje, se vier, estou aqui prontinho, ela vai ficar assim, hoje tem maldade nesse menino, e já começa a criar um clima, irmão, isso se constrói, mas via de regra, e hoje em dia a mulher trabalha, trabalha para caramba, a mulher tem filho para cuidar, um monte de coisa para resolver, aí a mulher não tem um descanso, aí chega em casa, ainda tem um lobisomem lá, todo cabeludo, todo esquisito, um negócio estranho, e aí hoje tem? Hoje tem o que miserável? Hoje tem uma pia cheia de louça ali para tu lavar, vai para o inferno, miserável, aí pronto, entendeu? Perdeu a benção, irmão, meu irmão, sério, cara, tem uns camaradas que nem para tomar banho servem, miserável, o cara chega da rua e fica lá, que não para, irmão, na hora de dormir, joga um desodorante, passa um cremezinho, entendeu? Dá a moral para tua esposa, sabe por quê? Ela vai ficar feliz com você, meu irmão, não tem como, essa receita é infalível, cara, é infalível, Daniel falou que ia ficar ali olhando para ver, o que eu ia fazer? Diz ela que ia assistir, ia botar lá no chat, lá, olha aí, cuidado aí, Daniel, não vai me queimar não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, então, quando a gente é casado, cara, a gente tem que buscar intimidade, e é interessante que hoje, a gente não precisa, a gente não precisa recorrer, cara, a essas coisas da imundícia aí, do satanás aí, de pornografia, e vou te falar, irmão, eu vou te falar, a coisa está feia, tá? A coisa está feia, estima-se, estima-se que hoje, dentro das igrejas, cerca de 80% dos homens, tem problema com pornografia, irmão, tem noção do que é isso, cara? Cara, melhora a sua cabeça aí, você quer ter uma noite de prazer legal com a tua esposa? Vai em Cantares, cara, Salomão lhe dá aula, dá aula, vai em Cantares, você hoje tem um monte de pastores, tem sexólogos aí, crentes, que podem te ajudar, cara, hoje não é mais, hoje não tem mais desculpa, irmão, não tem desculpa mais para a ejaculação precoce, não para a falta de desejo, não tem mais desculpa, porque hoje nós temos um monte de coisa, que pode ajudar a resolver, e às vezes a coisa é simples, cara, a coisa é simples, e aí, quando você vai em Cantares, ela fala assim, de noite, na minha cama, busquei o amado da minha alma, busquei o mas não achei, eu me levantarei agora, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei o mas não achei, olha que coisa interessante, a mulher buscando o amado, ela buscou dentro de casa, não achou, foi na rua, não achou, o que é isso gente, é ruim de dar nela e não me achar dentro de casa irmão, ela abre o olho todo lado, o que é isso, meu irmão, vou te falar um negócio, você que é casado, quando tua esposa sai do banheiro, tomou banho, ela vem igual a Eva irmão, não vem com essa conversa não, vem lá, o que é que tu faz cara, o que é que tu faz, o cara, o que eu não consigo entender irmão, a mulher do cara sai do banheiro, o cara está lá vendo o jogo do Flamengo, ele nem olha, flamenguista é tudo igual irmão, botar foguense vai perder tempo com o jogo rapaz, está maluco, eu já sei qual é o resultado final, vou ficar lá, é ruim irmão, botar foguense, vai cair irmão, os caras chegam junto por quê, ou vai ver jogo, vai ver derrota, vai ver o quê, então eu já tenho o que fazer irmão, na boa cara, a gente brinca, mas cara, a sua mulher ela quer ser desejada por você, se ela andar na rua e mil homens, falar que ele é gostosa, assoviar para ela, cara, ela vai ficar com o ego massageado, mas quando ela chega em casa, você fala assim, que isso hein, meu irmão, aquilo ali, ela vai lá dentro do coração dela, ela chega esse estremece todo, Daniela de vez em quando está lá, eu vou falar Daniela, porque a gente é maduro, ela sai do banheiro, eu já meto o olhão né, ó, aí ela já fica assim, aí para amor, aí eu, para nada minha filha, você que não para não, para ver se eu não desataco, é irmão, sabe por quê, porque ela está entendendo o seguinte, meu marido me deseja 21 anos casado irmão, Daniela não precisa de ninguém dizer que ela é bonita não, porque eu vou falar isso para ela, ela não precisa sair na rua, para nego falar que ele é gostosa, porque eu falo para ela gostosa, meu irmão lá em casa, às vezes ela está lavando louça lá, ela entra assim, ela está lavando louça, eu vou lá de olho, um sarradão mesmo, aqui, aí ela, ai amor, eu falo, amor o quê? aí eu volto de novo para carimbar, para poder concertificar o negócio, é irmão, sabe por quê? e vou falar para você que é casado, quando a mulher fala não, cuidado com o não que ela fala, se ela fala assim, ai para, não é para parar, é para continuar, que quando ela quer parar, ela fala assim, dá para parar de palaçada? ai você sai de perto, que a Bíblia já orienta, fugir da aparência do mal, ai tu sai de perto, nessa hora eu não tenho conversa, mas se ela fala assim, ai para, não para varão, deixa de ser bobo, é a senha, essa é a senha, então, a gente faz o quê? a gente vai construir isso, mas qual é o problema? o nosso problema, irmão, é que, falta muita coisa para a gente, na nossa relação, você quer ver uma coisa, que deixa estarrecido, é a falta de diálogo em casa, o cara depois que casa, ele não conversa mais com a esposa, cara, e a mulher adora conversar, eu não sei se é só ali em casa não, mas pensa, mas todo dia tem assunto, irmão, todo dia tem assunto, e ai sabe o que acontece? tem um estudo, que diz o seguinte, cara, deixa eu olhar aqui o estudo, 75% dos homens dizem que seu casamento vai bem, apenas 25% das esposas deles concordam, ou seja, 50% das esposas, dizem estar com problema, mas os homens não sabem, isso é comum, eu e Daniela, a gente aqui trabalha com o Ministério de Família, só que a gente não trabalha só com a nossa igreja, a gente já veio de outra igreja, o pessoal chama a gente para ir a outras igrejas, dar palestra, para conversar, então cria-se, uma rede de compartilhamento, beleza, de vez em quando, a gente vai conversar com alguns casais, aí tu chega para o cara e fala, como é que está o casamento e tal, benção, benção demais, aí o cara é brabo, aí Daniela veio do encontro com a esposa, o negócio lá está feio, o que foi? Ih, a esposa falou que isso, isso, eu falo, mas o cara falou que está tudo bem, sabe o que é isso? A mulher está sinalizando, o cara não está ouvindo, você precisa ouvir a sua esposa, você precisa escutar a tua esposa, ela está gritando e você não está ouvindo, e isso vai dar um problema, vai dar um problema, você sabe por quê? porque o homem não sabe ouvir, e ouvir não tem a ver, irmãos, com o aparelho auditivo não, tem a ver de você querer escutar de verdade, você quer ver outra coisa também? Outro dia estava vendo uma pregação do Luciano Subirá, ele contou uma história muito incrível, e aquilo me chamou a atenção, um casal foi no gabinete dele, e estava com problema de relacionamento, casal, e aí a mulher falou, 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 e a maior crise dela é que, ela chamava o marido para os lugares, e o marido não ia, e o marido não ia, não ia, não ia, não queria ir com ele, não, e ela chamava, ele nunca queria ir, nunca queria ir, nunca queria ir, e ela falou, o cara calado, aí daqui a pouco, o pastor falou assim, agora vamos deixar o irmão falar, que eu quero entender o processo, aí o cara falou, pastor, todo lugar que ela me chama, eu vou com ela, pastor, pode perguntar para ela, se eu não vou, aí ela falou assim, ele vai de verdade, aí ele falou assim, agora quem ficou maluco sou eu, você falou que toda vez que você chama, ele não quer ir, agora está dizendo que ele vai, ela falou, pastor, o senhor não entendeu, eu não quero que ele vá, aí ele, agora que você estragou tudo mesmo, como você está aqui no meu gabinete, você não quer que ele, não, eu quero que ele queira ir, muda tudo irmão, o que a mulher quer é um parceiro, ela quer que você queira estar com ela, ela quer que você queira fazer as coisas com ela, ela quer que você queira ir lá na sua sogra, mas é do casamento, você está entendendo, porque via de regra, a gente vai com um bico desse tamanho, porque não quer ir, aí fica lá assim, está na maior resenha, e você está lá em outro planeta, cara, isso mata a mulher, e aí depois você vai querer dar um couro nela em casa, esquece irmão, não vai ter nem comida para você, você vai comer miojo naquele dia, miojo, então, a gente precisa entender essas coisas, outra coisa irmão, que é, é um conceito bíblico, você é o sacerdote do laca, você é o homem da casa, você precisa assumir essa responsabilidade, tem caso aí que a mulher faz tudo irmão, a mulher além de pagar as contas, ainda sobe para subir para trocar lâmpada, e o miserável não consegue nem desentupir um vaso, então faz o seguinte, se você não tem aptidão, desembolsa uma grana e manda alguém fazer, mas assuma essa responsabilidade, assuma a responsabilidade, por quê? Porque você é o homem da casa, quando Deus, ele deu a ordem ao homem, ele falou que o homem ia governar, cultivar e guardar, governar, cultivar e guardar, ou seja, ele assume o comando, tanto é que lá no Éden, quando deu ruim, sabe quem Deus chamou? O homem não chamou a mulher não, chamou Adão, vem cá, o que aconteceu? Deu ruim aqui, porque onde você estava? Foi em cima do homem, porque a responsabilidade é nossa, e não estou falando de machismo não, tá irmão? De responsabilidade, sabe por quê? Porque lembra que a gente falou no início, da desconstrução da masculinidade? Até isso está ficando ruim dentro de casa, tem lugar aí, que é a mulher que vai brigar com o vizinho, por causa de cachorro, não estou dizendo que você tem que brigar não, mas você imagina, o cara está dentro de casa, e a mulher vai discutir com o vizinho, por causa de cachorro, então não deixa ela ir, então não deixa aí, você que tem que resolver, ou você não é homem, então, a gente tem que entender isso, nós somos homens de atitude, a mulher espera isso de nós, nós precisamos, quer ver outra coisa que eu acho interessante, essa fala aqui, é o seguinte, a maturidade, não vem à medida que envelhecemos, mas sim quando passamos a aceitar, a responsabilidade pelos nossos atos, ou seja, a gente vai assumindo a responsabilidade, e isso vai sinalizando que tipo de maturidade nós alcançamos, volta a falar irmãos, como tem homem frouxo aí cara, como tem homem frouxo, os caras não conseguem nem enquadrar filho dentro de casa, aí fica a mulher no maior sefoco, com um filho lá de 17, 18 anos, um molecão desse tamanho, e o cara fica lá, como assim, fazendo a Kátia, ô ô ô ô ô, bota esse moleque no lugar dele rapaz, é a tua esposa, o dia que ele gritar com a tua esposa, você fala assim, meu irmão olha só, da próxima vez que você gritar com ela, eu vou te dar uma voadora, entendeu, aqui não, com a minha esposa, tu não vai gritar não irmão, já joga nesse nível, minha esposa, não fala que é a mãe dele não, fala assim, a minha esposa, tu não vai gritar não, que ele vai receber um recado impoderoso, que é isso cara, que negócio é esse, por quê? Porque está faltando isso dentro das nossas casas, do nosso relacionamento, eu sei que o tempo fechou ali, teremos mais coisa para, para falar aqui, mas eu não vou falar mais não, aí deixa para a próxima, está legal? Então assim, o que a esposa espera do homem de Deus, primeiro, é o conselho de Davi para Salomão, seja homem, ok? Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigada.